Aqui na Praça Mauá está a estátua do homem que revolucionou a industrialização no Brasil. Olha agora o túmulo dele no cemitério do Catumbi, zona central do rio. Ali atrás está o porto. Mauá ajudou a estruturar esse lugar, também impulsionando a comercialização do açúcar e do café. Lutando contra um país atrasado, Irineu Evangelista de Souza tentou cruzar o Brasil através de ferrovias. A primeira foi construída e criada por ele. Essa locomotiva que está no Museu Imperial em Petrópolis representa os primeiros passos desse período. Lutando contra um país sem luz, Barão de Mauá trouxe a tecnologia do Lampião a gás. Vou esperar esse papo de maluco, né? Mas na época foi a saída para o florescimento de negócios, de encontros mais frequentes à noite, de bares abertos até mais tarde. Imagina só um centro todo apagado e outro centro com luz. Para conseguir tanto, ele enfrentou também inimigos políticos que sumiram na história por causa da irrelevância. O problema é que eles atrapalharam muito naquela época. Por incrível que pareça...